Entrei na rua ao custo 120 por hora Botei a turma toda de passeio pra fora Fiz curva em duas rodas sem usar o brusinho Parei a quatro dedos da vitrine, legal Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Meu carro não tem break, não tem luz, não tem buzinha Tem três carburadores, todos três envenenados Só para na subida quando acaba a gasolina Só passa se tiver sinal fechado Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Toquei a cento e trinta com destino a cidade No manhã da bala não tem mais velocidade Com três pneus careca derrapando uma raia Subi a galeria pra estes maia tremendão Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Eu, 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 eu Eu, 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 eu